Lembrai do meu padre inciso, que santo vosso número. Lembrai do meu padre inciso, que santo vosso número. A carreira do líder religioso, padre Cícero, tem início em 1872, quando recém-ordenado instala-se na pequena vila do Juazeiro. Aí dedica-se inteiramente à catequese, organizando terços, novenas e procissões. Foi quando divulgou por todo o sertão a figura humilde de batina surrada e cajado à mão. A santidade o alcança quando a hóstia que dá incomunhão a uma de suas adeptas transforma-se em sangue. E começam a acorrer a pequena vila os Romeiros, que se submetem às ordens do padre em troca de sua proteção e amparo. Seu domínio pessoal sobre os adeptos durou até 1934, época de sua morte. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do padre Cícero, dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou o Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna. Habitada por cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil casas aproximadamente. Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola. Foco de um intenso e próspero comércio, empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos, onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos. Espalhou esmolas a mancheias. Dirigiu, consolou, aconselhou. Enfim apaziguou as desavenças. Posteram as lutas praticidas. Fomentou os trabalhos agrícolas. Foi um anjo tutelar do Carimic. Foi um anjo tutelar do Carimic. Foi uma das mais equívocas demonstrações de alegria do povo desta curiosa região, que se aglomerava para ver o seu governador e toda sua numerosa comitiva, junto à qual estavam também jornalistas do Recife e do Rio de Janeiro. Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero, onde esteve hospedado o governador do estado e também o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros, de Fortaleza. Numa das janelas, veste o famoso levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. Foi embora, meu padrinho, a santa verdade pura. Subiu ao céu e está sentado em seu trono de ventura. Deixou nós internado neste mundo de amarguras. A fome, a peste e a guerra entrando em toda a nação. E de mais o comunismo, a maior perseguição. Vindo já nos socorrer, padrinho Cícero Romão. Ó, se meu padrinho Cícero a esse mundo voltasse, arrebatasse o castigo com que o comunismo acabasse, nos botasse uma benção e para o céu nos levasse, que prazer nós não teríamos se meu padrinho chegasse, visitasse o Juazeiro e junto com nós ficasse, ajuntando seus Romeiros e a todos abençoasse. Se nós tivesse o prazer, que meu padrinho voltasse, consolasse os seus Romeiros e a todos abençoasse, levantasse as mãos pro céu e a benção nos botasse. Pedimos a Nossa Senhora pra sua vinda apressar. Que o mundo está em balanço, precisa dele chegar. De fome, peste e guerra é quem pode nos livrar. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes. E dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põem por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense. Nessa época, já bem longínqua, de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o padre Cícero Romão Batista. Nesta solenidade, que deve estar bem viva na memória dos que tiveram aventura de assisti-la, o povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao padre Cícero Romão Batista, inaugurando a estátua que, em sua homenagem, mandara erigir. Acompanhado da enorme massa popular, que o aclama com inexedível entusiasmo, o patriarca, ladeado pelos ilustres visitantes, entra na praça a fim de assistir à inauguração de seu monumento. Cícero Romão Batista fez de Juazeiro, que era um pequeno povoado dependente do Crato, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do Estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não tê senão espalhar a semente do bem e dos campos. A fé e a confiança, o nome da pátria e o nome de Deus, a palavra da ordem e da regeneração. Este homem aqui, mora aqui, por ter uma feitiçaria, deitando sangue e aleijado. Aí foi uma criatura, veio de fora, curou. Quando foi agora, cobre um sapo, um sapo pulo. Mas agora, mora aqui, mas agora, ele está quase bonzinho, se você for dizer, ele me mata. Olha os fatos feitiços, vê a ver. Olha os fatos feitiços, sabe, costa daí. Olha o que lá. José está com o pé de feiticeiro. Olha, este da Azul, este aqui é tronco de uma, mãe. Este aqui, está vendo? Estou vendo. Agora, veio uma pessoa, curou ele. Agora, está com o que botou o que está agora. Uma forma de sapo, pula ali no bucho. Mas agora, está ficando bom, viu? Juazeiro foi vir para a servação. É o coito de ladrão, coito de feiticeiro, coito de bom, não pode ser trânsito. Juazeiro compreende, não compreende. De Deus ali. Mais demais. Aqui e ali, é visto ao lado do padre Cícero, o deputado Floro Bartolomeu da Costa, ao tempo investido das funções de general honorário do exército, a fim de comandar os batalhões patrióticos, que naquela faixa do Nordeste, teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa. Em 1925, o padre inaugura sua própria estátua na praça central da cidade. Em 1925, como em 1970, busca-se imortalizar junto às novas gerações a figura humilde do missionário de batina surrada e cajado à mão, como se imortalizassem os anseios e ilusões de sua multidão de adeptos. Pai, Jesus disse, olha. Quem seguir a minha lei, irá para o céu, não sei. O senhor era perto. Juazeiro, vai ser perseguido. Tá aí, vai falar o que ele disse. Senhor Rico, não estou perseguindo ele, não quero tirar a nossa senhora e o palicício, para vir quebrar ele e tirar o palicício aqui. Não, nós estamos no perigo. Chegou, chegou a notícia agora. Pronto, agora está com o senhor. Vamos parar. Pronto, agora está com o senhor. Pronto, agora está com o senhor. Pronto, agora está com o senhor. O que é isso?